Fala galera do TV Notícia, tudo bem aí? Você tá ligado que tá chegando aí o maior jogo de rádio no Brasil, não é verdade? Dia 8 de novembro, 25 da festa do Rio de Janeiro de Americana, é o Mega Show da Notícia e junto com a gente vai estar aí o príncipe da explicação, sabe de quem eu tô falando? Do MC Gui, se liga aí! Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Beija ou não beija, beija, beija Porque eu te quero e talvez eu vá beijar você Mega Show da Notícia 2015 Além de ele seguir junto com a gente no palco do Mega Show da Notícia 2015 vai estar aí também nossos parceiros de todos os anos É dia 10, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento Sou peluché, é dia 10, e o que é que aconteceu? Papai recebeu, papai recebeu Eu tô patrão, hoje eu tô pagando tudo Avisa que o AFP vai ser no apartamento super luxo Com espelho, no teto, com litro, com tudo O AFP vai ser no apartamento super luxo Com espelho, no teto, com litro, com tudo O AFP vai ser no apartamento super luxo Mega Show da Notícia 2015 Além de ele seguir, Fernando e seu lugar Claro, nossos amigos vão estar junto com a gente lá também Tem o Vila Bagalho Porque eu nunca fui do tipo que puxa a cadeira pra você sentar E abre a porta do carro pra você entrar Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Vai ver eu não mereço alguém tão dedicado assim E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Vai doer, mas vai passar Desculpa te falar Mega Show da Notícia 2015 Bom, o que eu falei pra vocês vai ter MC Gui Fernando e seu Lucaba Você gosta de funk, né? Além do MC Gui, sabe quem mais vai estar junto com a gente? Claro Se tem o Pris que me dá ostentação Tem a nossa princesa também Anitta do Mega Show da Notícia Minha maldade com vontade chega e encosta em mim Mas eu quero e você sabe que eu gosto assim Mega Show da Notícia 2015 Junto com a gente também no Mega Show da Notícia Fazendo a festa dia 8 de novembro Tem ele, Michel Pelot Tá quente, tá quente Vou te beijando e vai passando besteira na mente Tá quente, tá quente Você tá ligado que a pegada aqui é diferente Tá quente, tá quente Vou te beijando e vai passando besteira na mente Tá quente, tá quente E o passado vai perdendo pro presente Mega Show da Notícia 2015 É isso aí Então vamos nessa dia 8 de novembro No recinto da festa do Teu de Americana O maior show de rádio no Brasil Já garantiu seu egresso? Ainda não? Então levanta já Pista, área Bili ou camada de Open Bar Mega Show da Notícia 2015 Se é Mega Show, eu vou Tchau Tchau Tchau